Nossa senhora, nossa! Cara, tá mó calor aqui, mano. Caraca, meu irmão! Nossa senhora, deu bad! Agora deu bad, vai explodir essa porra! Não, se pegar no elétrico... Não, se pegou no elétrico, vai explodir! Se pegar no elétrico, dá maluco! O bombeiro não chega! Caraca, o bombeiro não chega! O bombeiro tá no meio da rua, cara! E aí o bombeiro não vai chegar nunca! Não, olha o apartamento lá de cima, cara! Lambeu todo já, meu irmão! Sai daí, minha filha! Ah, meu irmão, que cara do retardado mental, cara! Cara do lado ali, porra! É, tomou a lambida lá na barba! Caraca, meu irmão, olha só como é que tá, cara! Tá vermelhão! Tá vermelhão! Eu não sei se dá pra ver o vídeo, mas... Ai, tem gente ali! Sai! 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 Fogo! Caraca! Não, olha a rua como é que tá já!